Agora é que os verdadeiros adoradores adoraram a Deus em espírito e verdade É o Pai procura outros tais Se ele procura é porque ele sabe que ele tem, porque ele é iniciante, unipotente e impresente Amém irmãos? E essa noção está procurando porque ele sabe que aqui tem milha deles adoradores Adoram a Deus em espírito e verdade E eu quero aqui convidar a nossa irmã Ana Rebando a nossa história com a oportunidade no nome de Jesus Amém Amo a Deus, amém Amém Em espírito e verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Amém 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 Amém